Música Quando usamos o método historicista para interpretarmos as profecias, nós devemos também considerar que a Bíblia possui tipologias. O que é uma tipologia? É algo que corresponde a outra coisa no futuro. Vou lhe dar aqui alguns exemplos bíblicos. Quando você lê Mateus 12,40, Jesus diz assim, Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Cristo pegou o evento de Jonas, que é literal, e ele aplicou de forma tipológica ao ministério dele, a morte dele na cruz. Então ele diz que assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três noites, três dias e três noites no coração da terra. Então isso é uma tipologia. Pega-se um evento passado e encontra-se uma relação para ele no futuro. Isso só pode ser feito por quem é inspirado. Então Jesus, os profetas que fizeram uso de tipologias, eles sim são autorizados a fazer isso. Você e eu não somos inspirados. Se um indivíduo como nós formos querer enxergar tudo que é tipo de tipologia na Bíblia, ou seja, encontrar um evento correspondente no futuro, nós vamos fazer da Bíblia uma salada de frutas e uma confusão sem tamanho. A Bíblia tem que ser estudada com critérios. Por isso, o único guia seguro para você reconhecer um tipo que possui algo correspondente no futuro, isso no meio teológico se chama antítipo, A única forma segura de nós reconhecermos um tipo, algo que tem uma aplicação futura, ou correspondência, é quando o escritor inspirado da Bíblia assim o identifica. Então você ou não temos a liberdade de irmos para a Bíblia e ficarmos encontrando tipologia em tudo. Temos que deixar que o próprio profeta inspirado nos mostre. Quer ver um outro exemplo de tipologia? Em João 3, 14 e 15, Jesus usa um evento do passado e apresenta como um tipo, como uma correspondência futura daquilo que aconteceria com Cristo. Diz o texto de João 3, 14 e 15, E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que interessante! Aquele evento em que os israelitas foram picados por serpentes abrasadoras, por eles terem sido maus, e aquele momento em que Deus pediu para Moisés levantar uma serpente numa haste, que representava as serpentes que estavam ali, aquilo ali adquiriu uma tipologia. Assim como a serpente foi levantada do deserto e todo aquele que olhasse para ela seria curado, não era para idolatrar nada disso, o propósito era outro, para que eles tivessem fé na palavra de Deus, assim como a pessoa que olhasse para a serpente era curado do veneno, aquele que olhar para Cristo, levantado na cruz do Calvário, vai ser curado do veneno, do pecado e da morte eterna, e vai ter a vida eterna. Então Cristo pega um evento passado literal e mostra que há uma relação tipológica entre aquele evento e sua pessoa. Mais um exemplo para você, entre muitos outros que existem na Bíblia, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista entendeu que todos aqueles Cordeiros sacrificados no Antigo Testamento são tipos de Cristo, apontam para Cristo no futuro, encontram a sua correspondência na morte sacrifical de Jesus. Então, atente para este fato na Bíblia. Deixe que o profeta lhe mostre os tipos, as relações tipológicas, porque isso ajuda muito a compreendermos melhor o plano de salvação e a percebermos que a Bíblia é um todo coeso, que tem o mesmo propósito, apresentar a história da salvação para a humanidade, do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por você acompanhar o estudo desta semana. Eu desejo que você tenha um restante de semana muito feliz, muito abençoado e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do Seminário sobre Adolescência. Além de um conteúdo novo, é complementar a uma aula a mais ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. Que Deus te guarde. Espero você.